Instituição Alex Alves, traz pra você, quarta da sorte no primeiro prêmio, uma Abrois 2021. Segundo prêmio, R$ 3.000,00. Terceiro prêmio, R$ 1.500,00. Premiação total, R$ 24.500,00. Seis extras de R$ 500,00 cada. 40 giros da sorte de R$ 50,00. Cartela apenas, R$ 1,00. R$ 27,00 de abril, às 21 horas, aqui no Canal da Sorte.